Capítulo 2 Visita inesperada Então, né? Então, né? Mayumi-chan Like a Dragon não tá no Game Pass? O-ha-yo. O-ha-yo-za-i-ma-s. ...すぐできるから待ってて。 Ah,そうそう。 制服のワイシャツ洗ってほしておいたから 今日は新しいやつ着てってね。 そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ? 私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。 身の回りのことは自分でする。 勝手なことはしないでくれ。 まあ、相変わらず釣れない人ね。 だいたい何日連続で来てるんだ。 たまには自分の家に帰ったらどうだ。 いいじゃない、別に。 そういえば昨日、社長さん相当飲んでたね。 まあな。 中島さんもあの歳で独り身だしな。 寂しいんだろ。 え、そうなの? てっきり結婚してるもんだと思ってた。 なんでだ? だって、左手の薬指にさ、溝あるじゃない? 溝? うん。 あの溝って、10年、20年も指輪をつけた後だと思うんだよね。 そうなのか。 ふふ、鈴木さんってそういうとこにふいよね。 いや うん。 どうしたの? いや それじゃあ、いってくれ。 É, roupas casuais Acho que é melhor colocado assim Pera Essas moças aí Da vida real também, eu amei Bom, voltamos de volta então, gente O Kirill, então Sapequinha E o Sachiola Todo preocupado com ele Né, mas olha lá Tava escondendo o jogo Tava escondendo o jogo Isso aí tá correndo muito estranho, né Bom, vamos trabalhar então, gente Já pode comer aqui, né Tem café da manhã Olha lá, tem pizza Tem lasanha Lasanha Deixa eu ver, onde fica o trabalho É, pertinho É, pertinho É, tá ameaçadinho, né, coitado Ai, ai É a idade, né Tá usando fralda Será que o mais legal tem aqui pra gente fazer em Fukuoka, velho Aliás, eu não sei se o jogo vai passar aqui, né Bastante tempo, tipo Ficar entre Osuka e Tóquio Será que se eu pegasse esse táxi da nossa companhia Seria de graça Será que o cesta pega táxi de graça? Ó Ai, ai A gente paga só o combustível, assim, a broderagem Valentão persistente Olha ali o babaca Puxa Finge que não sabe Estamos aqui pra acertar as contas Eita, mas sério Eu não faço ideia de quem é você Você sabe Você conhece Você sabe bem disso Agora te prepara É hora de pagar em dobro O que você fez ontem com a gente Vocês são aqueles ontem que eu tive que ensinar uma lição Ah, cara Hoje Você não vai se dar bem Não com os reforços Que não é estressante Entendi, pô Então você trouxe outra pessoa pra terminar o trabalho Que não conseguiu Acho que não é só um cretino Mas um covarde também Eita, nóis, hein Nossa, eu tenho a memória normal, pô Mano, é fraca que nem um cinto Memória normal Memória de gente Que não lembra de gente bosta Caralho O cara é bolsozoco, véi Saiu daquele anime lá Que tem esses bolsozoco aí Como que é o nome, véi? É bom já ter feito o testamento Seu Facilão, ó Aqui é membro dos lendários Devil Killers É, toque o Revenge Isso aí, mano Acha que é durão? Espero na Gata-san Meter a mão Não deve ter sido coincidências, né? Fizeram pra rimar isso aqui, né? Muito bom O quê? Nunca ouviu falar dos Devil Killers? Isso é algum clã? Algum MMO? Ó Será que dá pra acabar logo com isso? Pra eu poder trabalhar em paz? Nem você trabalha na Gas Taxi, então Ih, vão querer atentar sobre Em cima do Satcho legal lá, véi Porra, aí é foda, hein? Tá, vamos partir pra porrada logo, véi Levanta logo, véi Tá jogar aqui? Tá Toma, Suzuto Ah, vou eliminar aqui já Pronto Ah, fraco demais Esse cara lixo Entendeu agora? Você entendeu? Toda essa fachada de durão só vai te machucar Bora Isso não acabou ainda Pelo amor de Deus Ai, ai, meu cu Vai embora Pera aí, Anakin Devil Killers não parece tão durões Bom, preciso trabalhar Ele não precisa nem tirar o casaco, véi O cara é bom Vou pegar um café aqui gelado Da Boss Pior que não tem o cafezinho que eu gostava, véi Era um... Meio bege a latinha Que era um café com leite Que café com leite Nossa, é bom demais, véi Agora, o cara é que o espera É Eu não sei Não sei Seu Deus Bem, o cara é Também Fazido Porra Vá É Que Não sei Numa Que Seu Deus Ah É Que Não sei Vamos Vamos trabalhar então? Vou aproveitar e vou salvar aqui, já ter salvo lá no... Ah, se bem que a gente salvou assim que começou a vir, né? Não tinha que mexer aqui no treco? Cadê? Não tô vendo o nome dele virado aqui. Não tinha que virar esse treco aqui, ó? Ah, não tem nenhum Suzuki. Já pode ter alguns trabalhos pra mim, vou perguntar. Ah, então. Ah, pô. Eu vi a setinha ali pra fora do mapa, achei que era fora do negócio, pô. Aí é foda. Suzuki-san, bom dia. Bom dia. Você vai ver, o transporte tem de ontem. Você foi ver, né? Eles enviaram algo hoje para agradecer pelo seu presente. Você fez alguma coisa pra surpreender o presente Suzuki-san? Não, acho que não. É só o presente que eles enviaram. Tem algo de errado? Bom. Ih, rapaz. Obteve um leite. Acho que não gostou muito da... Acho que a camisa... A camiseta... A camisa lá ficou apertada. Acho que o meu presente não impressionou muito. Eu sei que o presidente deles é uma pessoa difícil. Mas você não pode ficar do lado oposto dele em um momento como esse. Apenas certifique-se de tratar bem os seus passageiros hoje. Ok, né? Ó, noite gladiador. Awada-san. Sim, eu estava pensando em dar algumas voltas em Nagas. Nossa! Na hora certa. Não importa me dar uma carona? Meu destino é bem longe daqui. Então eu adoraria que você pudesse me deixar lá. Aí, ó. Boa! Nem todo herói usa a cama. Você sabe que não deve usar nossos táxis para uso pessoal. Ih, ó lá. Sério? Muramatsu. Tem, sério. Você é o motorista mais velho daqui. Você precisa ser mais exemplar. Cara, precisava mesmo jogar na minha cara. Ah, pega leve. Eu, Muramatsu-kun. Não tem problema. Desde que não seja todos os dias. Suzuki. Você não se importa, né? De levar o Ada-chan junto, né? Já que está recebendo a carona de graça, aproveita e dê uns conselhos para o Suzuki. Que é o nosso melhor motorista. Tem que mostrar para os novasos como que se faz. Ok, é isso aí, mano. Então, bora. Aí, gente. Vamos ganhar dica de táxi. Para quem tem o sonho de ser taxista. Vamos indo, então. Acho que o Nakajima-san quer que eu aproveite para te dar algumas dicas de direção. Posso que você não está nem aí para as dicas, mas só deixa esse bilhote aqui pagar um sapó. Não tem problema. Tá bom, então vamos lá. Nossa, eu vou ter que dirigir mesmo? Putz, cara. É sério? É sério? Para atender aqui, acelerador, freio. Ligar a seta. Fuzina. Afinal, esse aqui é o GTA japonês, né, gente? Eita, preula. É bem sensível. Pode acelerar. Às vezes, enquanto dirige, você verá penalidades aparecendo do lado direito da tela. Os seguintes estão... Caralho, vai baruxar. Os seguintes são sujeitos a penalidades que afetam a impressão do passageiro. Tá, tem um monte de coisa. Nossa, dá certinho. Sinal? O que faz aqui? Ah, porra. Ah, tá. Freio arrepentindo. Entendi. Você deve parar nas luzes vermelhas. Ah, nas luzes vermelhas, né? Beleza. Se você dirigir através de um 1, vai frear a penalidade. Use para frear assim como acelerar. Tá, não pode frear brusco. Pô, mas aqui não dá para ir reto. Aqui seria o lugar errado para virar, né, não? Tipo, está da esquerda, não. Oh, caralho. Contato com o quê? Oxi. Oh, mas... Cuidado aí, filho. Falando com clientes. Mano, contato com o quê ali, velho? As vezes, enquanto leva um passageiro, eles podem bater um papo, uma conversa com você. Pressione... Vai respondendo. Você selecionar a resposta que melhor se encaixa na situação. O passageiro terá uma impressão melhor de você. O ícone na parte superior direita da tela indica que o passageiro sente sobre você no momento. Você costuma... Já está acostumado a trabalhar? Ai, caralho. Acho que foi bom. Porra, mano. Eu tenho que ficar lendo enquanto estou dirigindo. Você está curtindo ser taxista? Para de ficar piscando, porra. Aqui eu tinha que esperar as pessoas passarem, né, velho? Não dá ré. Ah, porra. Eu estou levando tofu no táxi aqui, cara? Que isso? Sensível demais, velho. Pô, pelo amor de Deus, velho. Cara chato. É taxista, não dá, né? Seguro por aí, ó. Tem que parar totalmente nos locais onde as marcas deparem na estrada. Dirige com segurança. Podia ter visão de cockpit, né? Pô, vai ter minigame de táxi, só os shows, pô. Pô, legal, né? Ai, 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 ai. Foi bom, gente? Acho que foi bom, né? Eu que agradeço. Seus conselhos foram muito úteis. E, bom, se eu puder ajudar mais, é só falar comigo. Boa sorte. Te vejo por aí. Só falta, né, mano? Pô, tem um minigame de táxi top aí. E aí, pô, vou atrasar, zerar o jogo. Pô, estamos com um prazo curto. Você tá aceitando passageiros? Sim, pode entrar. Esse aí tem mó cara de ser chato, velho. Quero não. Que dia bonito, né? Todo dia tá um gelo enorme. Parece que todo ano o outono diminui e o inverno fica maior, não é? Você não acha motorista? Acho que sim. Você é um taxista bem quieto. Acho que vai ficar pro... Ei, motorista, eu não aguento ter esse silêncio. Há quanto tempo você é taxista? Só seis meses. Ah, tá bom. Tá explicado. O que ele tá falando? Não sei em outras idades, mas aqui em Fukuoka, taxistas precisam conversar. Os nativos daqui de Fukuoka gostam de uma conversa. Se você não tiver uma lábia, você não vai conseguir clientes. Entendi. Pensando bem, meu chefe falou a mesma coisa. Olha a musiquinha. Aposto que sim. Dirigir um táxi é um serviço de... É um serviço de conversa fiada é uma grande parte. Ah, tá. Entendi, mas não sei o que falar. Pô, mas tem gente que reclama, né? Do... No Brasil que Uber fala demais. Aqui a galera reclama que taxista fala de menos. Tá, eu vou te ajudar. Como assim? Bem, vamos praticar. Te acostumar. Não tô falando com dialeto de... Acatá. Então você deve conseguir me acompanhar, ok? É. Como estão os negócios? Estão te perguntando, motorista. Ah, desculpe, então. O negócio não é da sua conta. O negócio tá indo bem. Você tá indo bem. Ajuda quando pego passageiros com corridas longas que nem você. Pô, é assim que se faz. Entendi. Acho que estou pegando o costume. Você já se acostumou com o trabalho? Não. Tenho muito a aprender. Imagina que demora um pouco. Que tipo de trabalho você faz? Eu? Eu sou praticamente um guarda de segurança. Mas eu não... Não importa. O assunto é outro. Beleza. Qual a sua comida favorita de... Acatá? Ah, o Zutaki, né? É o orgulho deles, né? O Zutaki, um dia desse, foi delicioso. É gostoso, né? Combina bem com saquê. É ótimo pra quem gosta de beber. Você bebe muito? Ah, eu bebo de vez em quando. Sabe o que você deveria experimentar? Gamini. Ó, legal, né? Todo táxi no Japão, gente, tem uma frase motivacional ali, ó. No banco. É, muito legal. Essa aí tá falando assim... Todo dia você deve começar bem o dia deixando like nos vídeos de Sinks Plays no YouTube. Que você vai ter um dia maravilhoso. Então como eu ouvi falar, é bom? Claro, algumas pessoas chamam de... De cozininho. É uma sopa de frango com vegetais. Costume comer o ano todo. Ah, tem ali também menorzinho que dá sub usar o Prime. Na Twitch. Garante prosperidade pra vida eterna. Toma aí. É. É costume... Caralho. Nossa, velho. O que que aconteceu? O carro de trás acelerou do nada e tentou nos capotar. O carro de trás? Sim, mas aquele carro parece ser do... Deve o quê? Ih, rapaz. Corredores de rua que só sabem arranjar problema. Pô, por que que não estão com aquelas motos de bolsas ou com a velha? Tomou susto? Não. Eu não. E vocês? Corredores de rua que só sabem arranjar problema. Desafiar pessoas na estrada e pedem dinheiro quando ganham. Já fizeram isso com várias pessoas. Agora que lembrei. Aquele cara de antes disse que os Devil Killers... Não sabiam que eles eram tão perigosos. Ih, pô. Agora estão arranjando briga com táxis? Eles são malucos. Quer saber? Motorista profissional como você deve conseguir lidar com eles. Aceite o desafio deles. Não sei se é uma boa ideia. Não te falei, mas eu sou da polícia de Fukuoka. Unidade de... Olha o perigo! O quê? Você é um policial? Caralho, velho. Nem suspeito. E não gosto de ficar parado enquanto um bando de merdinha acha que são donos da rua. Caraca, mano. Cara da polícia. Motorista, você tem minha permissão. Precisamos nos defender contra esses criminosos imprudentes. Se quisermos manter as ruas seguras para o cidadão. Não posso garantir que isso vai dar certo. Mas posso tentar. Ótimo. Vamos queimar a borracha. Já bota aí um... Um déjà vu. Sabe como ativa déjà vu? Dando resub. Olha aí. Ué, essa música aí. Parece Eurobit, pô. Não, pera. Tinha ação hit? Olha lá. Tem um Eurobit mesmo, velho. Nem foda aí. Ah, velho. Tem freio de mão isso aqui? Eu não vi. Tem freio. Caralho, tem Initial D dentro do Yakuza, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, quem faz os Arcades do Initial D é a SEGA, né? Foda, velho. Cara, tem freio de mão derrapar aqui, gente? Fazer Dorifto. Pior que ele é de Kansai, né? Mas dá pra ele fazer o Kansai Dorifto. Qual que é o freio de mão? B? Impulso Turbo. Quando o medidor azul à esquerda o velocímetro change, você pode pressionar A. Vai usar seu Impulso Turbo. O poder Turbo se acumula gradualmente ao longo do tempo. Enquanto usa o Impulso, você pode acelerar além do limite do... Mano. Táxi tem Nitro, velho. Eita, porra! Opa! Apertei o Y na hora que apareceu ali, não deu pra ler. Ah, só o Hit, né? Nani? Fica-se-te-modar, zé. Nani? Entendi o Hit. Ii race dattze. Nani? 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 Fácil. Nem fudendo que tem isso aqui, velho. Na parte azul da pista? Tá, nem vi parte azul. Mas tá bom. Mas pelo jeito isso aí não vai ser a última vez que a gente vai fazer isso aí, né? Cara, eu não acredito. Eu perdi feio pra um taxista. Ei, eu lembro de você. Ah, droga! Você é aquele louco mais musculoso? Muito bem, marque minhas palavras. Você vai desejar nunca ter se tornado em meio do David Killers. Você ouviu direito? Arrumbado! Que isso? Agora você tá fudido. Ai, caralho. Eu vou sentir falta, mano, um pouquinho da tradução da brasiliança. Que isso aí não vai ter, né? Na oficial, né? Uma pena. Droga, você conhece ele? Não exatamente. Ele arranjou briga comigo na rua um dia desse. Sério? Você dirigiu muito bem. Você já foi corredor de rua também? Não. Tá zoando, hein? É, mas teve de kart já. Ah, não. Aquilo lá é do Tibana. Bem, desculpa por isso. Que tal eu te compensar com uma refeição? Você não precisa fazer isso. Ah, qual é? Eu preciso te compensar de alguma forma. Aliás, eu preciso falar com você. Tô achando que ele vai investigar nós, mano. E aí, Daniel? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Podemos conversar enquanto comemos? Que tal? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Aqui é um dos meus lugares favoritos. Fique à vontade. Não vai ter o banana com o lente em pó, é verdade? É. Não vai ter o problema. Ah, é isso para mim. Ele é louco, aqui é forjado no Osasco do Rifto, né, velho? Eu temos que resolver, nós temos que combina os nossos contraijos O que é eu? Sim, você é o seu sentido Você pode ser os seus danos pelas que possam dizer para um pouco Eu sou isso E aí Mãe? Como um carro-queira? Ah... Se ele não fornece para você... ... não pode ter um amigo que você pode ter caro. Luz, eu vou fazer isso! Eu não tenho nada para o que não tem. Entendido. é isso aí olha aí ó legal vai ser bacana isso aí velho eu acho que você gostaria de agradecer com vocês por isso que eu acho que você gosta desse amor talvez seja um desafio serve um desafio carinha e eu posso falar um pouco eu vou te dizer que é o nome do trabalho eu sou E esse tipo né eu tenho aqui eu sou que eu sou Não, não, não. Você estava ligando com um adversário de Devil Killer. Você estava ligado por quê? Ah... não... não, é que... É... Devil Killer... Você está falando com aquele... Sim... Ele foi solicitado para uma batalha de ruta. O que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Não há peso na corrida! Então, como aconteceu? Juntou, De Vil Killer? Sim. E também... Esse povo é quem lhe disse De Vil Killer pra dar o fronte de manhã de ma relatives. Na frente de manhã de ma jumelar O que é isso? Cara, imagina o Kirill trocando uma ideia de rolê aleatório com o Rinaldinho Gaúcho, velho, que é top. Se você ainda está trabalhando, eu vou pedir uma pergunta para o Hirakawa e eu acho que o Ryo e Rai vai vir. Cara, esse escritório, mano, e essa vainha... Nossa, é muito igualzinho, tem um apartamento que eu morei, que onde ia pagar o lugar era bem pertinho, tá ligado? Umas três ruas a distância. Aí eu ia lá pagar pessoalmente, velho. Nossa, o escritório era igualzinho assim, hein? Uma velha, assim, que recebia o dinheiro ali, bem na entradinha, assim... Nossa, é muito parecido, cara. Caraca... Ah, como posso ajudar? Sei que você acabou de voltar, mas temos outro chamado. Ninguém está disponível agora, então eu gostaria que você cuidasse disso, se puder. Deixa comigo, eu ficaria feliz em cuidar disso. É, então, eu ia pagar pessoalmente. Dá para pagar, né? Plank e tal, mas já... Né? O cliente não parecia estar em qualquer tipo de presa... Tá, beleza. Fora. Perfeito, deixa eu me... Tá. Agora já, desconta da conta, né? Era legal até aí. Tchau, tchau. Ah, mei. Aqui eu não sei. Não. Ah, eu estava lá. Estava lá. Estava lá. Mas, eu não conhecia? Entendido. Não, não. Não, não. Não sei se a televisão não vejo. É isso mesmo. A televisão parece que não vejo nada. E... Por aqui, eu quero te ensinar um negócio aqui. Vamos conversar no táxi com o bagulho rolando, já? É um negócio muito bom? Não sei o que deu, mas posso levar ele a aquele restaurante que o chefe me levou. Eu vou levar. Obrigado. Vambora gente, vambora. Cara, tô achando que esse bagulho do táxi parece ser maneiro demais. Ah, achei que ia ter que levar ele, pô. E no caminho tinha que ser desafiado de novo. Ah, é uma店 de água? Tem um negócio aqui, né? Bem... Então, vamos lá. É? Eu também? Claro, claro. Se você estiver em um lugar, 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 Sim. Porra... Porra... Mas pior que é quando o carro tá andando, né? O táxi metro lá, né? Porra, aí é foda, hein? Porra, aí é foda, hein? Olá, Então... Qual o que é o melhor é? O melhor é 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 o melhor. Entendi, né? Então, porra, Pela, Entendi. Ah, é o... Eu acho que eu estava meio que desculpando. Como é que eu estou aqui? E aí eu acho que você pode comer tudo aqui. Não, eu não sei. Eu acho que eu estou aqui. 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 Eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado. Obrigado. Eu também gostaria de fazer o orelha falsa e colada. O ônibus, por favor, me dê um bom店. Obrigado. Ah, ah... Se você gostar, eu gostaria de fazer isso. Ah, gostei. O ônibus, você tem bastante gulme, né? Não, não. Normalmente, a comida é simples. Ah, é assim? Não é assim? Não é assim. O alimento tem uma força estranha. O alimento tem que se divertir, se divertir, e você pode ser feliz. Eu sou, eu sou, a chef, mas... Ah, então vai ter uma missão com ele então, né? E depois vai ter sobremesa? E aí, Tortuga. Boa noite, bom dia. Tetsuya, o gourmet pode te ensinar como aumentar suas habilidades ao comer em restaurantes. Isso pode dar uma grande vantagem em batalha e tal com grandes ganhos de vida. Olha aí. Olha aí. Vamos saber. Vamos saber. Como você tá, Tortuga? Tô bom. Tô bom. Maravilha. Aqui ta passa no outro lugar. Tô blando. Tô pronto. De novo. Tô bom pracher. Eu acho que não é só um trabalho, não é só um trabalho. Eu acho que tem que fazer coisas muito bem. Eu acho que é só um pouco. Você pode fazer o seu tempo? Kiryu Kazuma. Ih, rapaz... Ué, ele não era Suzuki? Pô, o Kiryu não pode ter paz, né, gente? Quando ele arruma uma paz... Pensei que ia ficar passeando de táxi aqui de boa, dando um rolezinho gourmet... Brincando de Ni Chao Di... Poxa. O Kiryu não pode ser feliz, mano. O que vai acontecer? O que é? E aí O que eu quero dizer é... É a eee... 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 E aí 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 E aí